Olá aluno do Design de Estampas, tudo bem com você? Nessa pequena aula aqui, na verdade não é nem uma aula, é uma pequena apresentação, eu vou te mostrar como que você vai fazer login na área de aluno, ok? Provavelmente você já deve ter recebido lá na sua caixa de entrada do seu e-mail, um e-mail com o remetente Hot Magic Club e o título dele é Seu acesso ao Design de Estampas chegou. Você simplesmente então vai acessar o seu e-mail, localizar esse e-mail aqui da Hotmart, dá uma procurada também na pasta spam, na pasta promoções ou qualquer outra que talvez possa ter caído, ok? Use também a busca do seu e-mail caso não encontre de primeira e quando você for entrar nesse e-mail você vai ver uma mensagem muito parecida com essa aqui. Olá membro, e aí vai falar, olá, seja bem-vindo ao curso Design de Estampas e blá blá blá. E aí você vai fazer uma coisa só aqui nessa mensagem, vai apertar nesse botãozinho verde aqui, ativar a minha conta. Quando você clicar nesse botãozinho, você vai ser redirecionado para essa página aqui, que é a página da área do aluno, que é onde você vai assistir todas as aulas, fazer todos os downloads, ter acesso aos bônus que você recebeu, se inscrevendo nesse curso e assim por diante, ok? Mas antes então de você conseguir fazer esse acesso, nessa página que vai abrir, você vai criar uma senha, que é a senha que você vai usar para acessar o curso daqui em diante. Você vai digitar ela uma vez no primeiro campo e depois você vai repetir ela, digitar igualzinho no segundo campo. Além disso, você vai anotar também ela em algum lugar seguro, para você lembrar sempre que você for acessar, ok? Depois então de ter digitado duas vezes aqui nesses campos a sua senha, você pode também marcar essa opção aqui, exibir senha, para conferir se elas estão exatamente iguais as duas. E aí você vai clicar no botãozinho azul aqui, que é ativar a minha conta. Depois então de ter ativado a conta, você vai ter acesso à área do aluno, que é uma coisa muito parecida com o que eu estou mostrando para você aqui na tela, ok? Aqui então no menu esquerdo, você vai navegar por diferentes modos, diferentes aulas, e aqui vai aparecer o conteúdo, nessa parte principal, mais ao centro e à direita do site, ok? Lembrando então que essas telas que eu acabei de te mostrar, elas podem variar um pouquinho, dependendo do browser que você está usando, dependendo do dispositivo, por exemplo, se você estiver logando no celular, pode ser um pouco diferente, mas a princípio vai ser bem intuitivo, você facilmente vai conseguir ativar o seu usuário, criar uma senha e já começar a assistir as aulas, ok? Importante então é anotar essa senha e ficar ligado que o endereço para você acessar as aulas, de agora em diante é o endereço designdeestampas.club.hotmart.com, ok? Qualquer dúvida então, é só entrar em contato com o pessoal do suporte lá do Estampa Web mesmo, beleza? É contato.estampaweb.com. Um abração e boas estampas! Nós vamos ao passo a 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 passo. O que é isso?